Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia e um dia muito especial aqui no canal, um dia que eu tô muito feliz porque vocês estão vendo eu faltando uma livezinha aqui, eu não conseguindo abrir live na Twitch ali porque eu tô focado nesse momento que não tem tanta informação, não tem tanta negociação, não tem jogo pra dar uma renovada no conteúdo do canal. Tô achando que o 3 pontos merece uma nova cara nessa temporada 2021 então vamos ter vários quadros novos e hoje a gente vai apresentar algum deles e a gente começa com um quadro muito especial que é o abnerismo. Vamos falar notícias boas, aqui é o clima de otimismo o Abner é um cara que além de me dar uma camisa, me traz sentimentos bons, é o que eu acredito no futebol tá muito ali no Abner, apostar num jogador, ver esse cara crescendo socialmente, ver esse cara crescendo como homem ver esse cara virando um dos melhores jogadores do mundo, é a base ali do que eu acredito como futebol e eu quis trazer o abnerismo pra dividir com vocês, então sempre que a gente tiver um pensamento positivo uma notícia boa, um jogo muito bom, o abnerismo vai entrar em ação pra gente trocar essa ideia e a gente também tá tendo aqui mais uma novidade que vai me acompanhar ao longo dos vídeos não sei se tá desse lado, não sei se tá desse lado, mas eu peguei o caduzinho da sorte não dá pra ter camisa do Abner no estúdio e não ter nada do cadu, né? são meus dois xodós ali do time titular do Atlético então a gente tem aqui também o caduzinho da sorte, aqui ou aqui ou ali, enfim mas vamos falar de futebol, o primeiro tema que eu trago nesse novo quadro o Atlético ainda é o quarto melhor time do futebol brasileiro mas Thiago, da onde você tirou que o Atlético é o quarto melhor time do futebol brasileiro? cara, a resposta é simples da tabela do retorno do campeonato brasileiro o Atlético foi em quarto o Atlético ficou atrás de Flamengo, o Atlético Mineiro e São Paulo e Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional ficou em quarto ali então, foi um retorno muito bom, foi um retorno de recuperação se a gente não tivesse feito um turno tão medíocre tão desatento tão fora do nosso estilo de jogo mas da nossa competência, da nossa capacidade certamente seria um turno pra botar a gente na Libertadores a gente tá vendo Santos na Libertadores hoje tem Grêmio na Libertadores provavelmente o Atlético estaria nessa disputa, né? de pré-Libertadores mas eu fico pensando, assim cara, será que o Atlético é realmente essa quarta melhor equipe do futebol brasileiro? o que representa você terminar em quarto um retorno de campeonato? são 19 jogos enfrentando os melhores times da competição significa alguma coisa? significa alguma coisa você enfrentar 19 equipes que são a elite do futebol brasileiro não perder pros três perder pra dois não, perder pra um só dos três que ficaram na nossa frente a gente ganhou do Flamengo perdeu pro Galo empatou com o Internacional então, mesmo os times que ficaram na nossa frente a gente conseguiu ser competitivo a gente conseguiu disputar e é o que eu falo pra vocês às vezes o fato é menos importante do que a explicação sabe? você tem um fato ali o Atlético foi um dos quatro melhores times do futebol brasileiro a última vez que a elite do futebol brasileiro se enfrentou mas aí que eu quero questionar vocês no papel provavelmente o Atlético não tem os quatro melhores times você tem elencos mais ricos elencos mais recheados elencos melhores mas no campo como o Atlético chegou lá? isso que eu quero debater aqui e ver se dá pra seguir com um elenco que mudou bem pouco o elenco do Atlético não teve tantas mudanças alguns jogadores saíram alguns jogadores chegaram mas no geral o time titular basicamente é o mesmo teve uma mudança no comando então são situações assim que a gente pode imaginar que a capacidade coletiva a capacidade de se defender bem que são fatores importantes para o Atlético ter conseguido esse desempenho e essa competitividade vão permanecer mas vamos lá o Atlético fez um turno ridículo 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 perdendo pontos bobos não conseguindo ameaçar os adversários não conseguindo agredir os adversários e o que mudou? não foi só a chegada do Alto Ouro não foi só a saída do Wellington não foi só a saída do Paulo André não foi só isso o futebol se explica dentro de campo obviamente você tem fatores que potencializam ou também potencializam uma queda fora de campo te potencializam na hora de subir te potencializam na hora de descer mas qual foi a grande sacada do Alto Ouro para fazer o Atlético chegar num lugar de elite assim num lugar alto na tabela cara basicamente o seguinte que a gente está cansado de falar aqui futebol brasileiro é muito equilibrado futebol brasileiro é muito 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 mas muito mas muito mas muito equilibrado sabe o lanterna do campeonato pode tirar ponto do líder do campeonato por exemplo Botafogo se eu não me engano foi lanterna do campeonato ganhou do Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro ganhou do São Paulo o desnível do Botafogo para o São Paulo no papel é um dentro de campo é outro sabe então os times que querem ser competitivos que querem disputar na parte de cima da tabela eles precisam ter algum diferencial e nos 19 primeiros jogos da competição 18 né que o jogo contra o Atlético Mineiro foi adiado enfim nos 18 primeiros jogos da competição o Atlético não tinha diferencial o Atlético era um time frágil o Atlético era um time covarde o Atlético era um time comum o Atlético não tinha capacidade de agredir não tinha eficiência para se defender e não tinha comportamento nem ímpeto para se impor então quando você não tem nada você precisa buscar algo para começar a se diferenciar para começar a se destacar e desde a montagem do elenco aqui a gente já falava cara o Atlético está montando o elenco focando na defesa vários nomes para o gol vários nomes para a zaga nomes bons para a lateral para as laterais para a lateral direita para a lateral esquerda e aí como isso vai acabar estourando e estourou e estourou o Atlético era um time infértil o Atlético era um time improdutivo na frente tanto que ficou entre os piores ataques do campeonato por grande parte da competição grande parte ali dividindo com o Botafogo dividindo com o Coritiba times que eu volto a repetir tem elencos piores no papel mas a disputa dentro de campo é outra e cara quando a gente entende que a gente precisa de um diferencial o Alto Ori foi muito gênio o Alto Ori foi muito, 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 muito gênio cara como é que eu posso trazer um diferencial para esse time num num curto prazo de tempo porque o Alto Ori não tinha tempo o Atlético já estava na zona de abaixamento já estava ferrado ele precisava reagir logo ele precisava dar uma resposta logo se não a pressão ia aumentar os jogadores iam perder confiança então o que aconteceu o Alto Ori fez o seguinte fez o mais fácil fez o simples fez o básico vou fortalecer minha defesa porque é um elenco que tem uma defesa capaz de ser uma defesa forte sabe eu não estava botando ali uma defesa ruim não o ataque poderia ser até um pouco mais difícil de montar um pouco mais difícil de desenvolver mas a defesa não é uma boa defesa o Atlético tem muitas peças ali para ser tranquilamente novamente mais uma temporada a melhor defesa do campeonato porque eu achei a defesa do Atlético muito boa Santos Kelvin Thiago Heleno Pedro Henrique Ávila meu Deus do céu se você for pensar numa defesa reserva hoje de Giandrei Marcinho Halter Aguilar e Porrimicola isso é outra defesa muito boa melhor que de muito time da Série A então o Atlético se arrumou defensivamente parou de sofrer gols parou de ser vazado e esse foi o diferencial do time no segundo turno enquanto o Atlético não sofria gols enquanto o Atlético não era vazado enquanto o Atlético conseguia ser muito eficiente lá atrás o time foi ganhando confiança as coisas que foram começando a acontecer lá na frente porque quando você está perdendo uma sequência ímpar de jogos a sua confiança a sua até seu tesão para jogar bola diminui muito até seu tesão para jogar bola diminui e o Atlético precisava se recuperar fortalecer a defesa os gols começaram a acontecer de maneira mais casual sabe Carlos Eduardo começou a produzir mais você teve uma mudança tática no ataque quando o Nicão foi para o meio Carlos Eduardo para a ponta e a entrada do Canezinho ou do Cittadini no outro lado então você começou a ter um desenho a partir da evolução a partir dos resultados então o futebol brasileiro é muito resultadista o futebol brasileiro é muito resultadista o autor sabendo disso buscou primeiro os resultados a eficiência a capacidade de se diferenciar das outras equipes pela sua qualidade na defesa e capacidade de transicionar rápido o Atlético é um baita time de transição porque tem jogadores que são muito bons na transição Christian Cittadini Carlos Eduardo Abner enfim vários nomes e a competitividade chegou a disputa chegou o enfrentamento contra os maiores times e melhores times do futebol brasileiro chegou sabe o Atlético não era mais aquele time frágil não era aquele time que era facilmente vazado e não conseguia chegar no gol adversário o Atlético era um time que se defendia muito bem que os adversários iam sofrer muito pra marcar o gol no Atlético e era um time que via seu sistema ofensivo crescendo beleza a gente já falou do ano passado agora o que a gente pode trazer pra esse ano o Atlético conseguiu esse diferencial conseguiu essa capacidade que outros times não tinham a partir da leitura do técnico então o que eu busco trazer aqui pra vocês mais questionamentos eu não quero respostas mais questionamentos vamos lá qual vai ser o diferencial que o Antônio Oliveira vai trazer vai continuar sendo uma defesa forte e um time bom na transição vai ser um time com mais domínio vai ser um time que é muito forte em casa vai ser um time foda na bola parada vai ser um time mais forte fisicamente o Atlético vai precisar se destacar em alguma coisa por exemplo o Ceará que eu adoro você estar aqui o Ceará se destacou muito na força física da sua equipe sabe o sei lá deixa eu pensar outro time aqui que acabou fazendo uma boa campanha e tinha um ponto interessante o próprio Internacional que foi vice-campeão brasileiro o que o Inter tinha de mais o Inter tinha uma baita relação uma baita sinergia entre clube treinador e jogadores sabe então a presença do Abel que poderia ser algo negativo foi elevando o nível e a capacidade de disputa do Inter é muito doido cara são detalhes futebol é resolvido por detalhes por mínimos e mínimos e mínimos detalhes se a gente ficar focando no ai sei lá o que a construção tudo mais isso tudo importa isso tudo importa mas num futebol nivelado por baixo num futebol ruim que se joga no futebol brasileiro o Atlético chegou lá por ter capacidade defensiva e não tá errado se você pode oferecer isso ao seu torcedor a quem te acompanha aos jogadores mesmo cara ofereça seja osso duro de ruer seja uma defesa intransponível sabe então é mais ou menos assim que eu enxergo o futebol e mais ou menos assim que o Atlético chegou a ser a melhor a quarta melhor equipe do futebol brasileiro no retorno do campeonato brasileiro e é uma grande clogue então o que o Antônio tá pensando a gente vai ver o jogo da equipe principal ainda qual vai ser o grande diferencial tá ligado isso que a gente tem que pensar como o Atlético vai se sobressair das outras equipes eu não tô falando de sobressair do Paraná do Londrina do Operário eu quero saber como o Atlético vai se sobressair do São Paulo do Palmeiras do Flamengo do Grêmio a gente precisa pensar muito nisso beleza tamo junto rapaziada